Um idiota, um moleque retardado, veio ao mundo, né? E pela ação de Deus, ele deixou de ser um idiota? E aí galera, olha eu aqui de novo, o professor Felipe Nária, tá aqui, tá? Os, sei lá, meu Instagram, enfim, é isso. Eu vejo de hoje, mais descontraído, mais legal, mais com um objetivo bacana pra você. Com as camisetas que eu ganhei da Dona Maria, que ilustra bem. Eu numerei aqui, 31 coisas muito idiotas que eu fiz quando era moleque. E qual é o intuito disso aqui? Muita gente olha pra gente que trabalha com evangelização, que se expõe, que sobe no palco. O pessoal acha que nós nascemos prontos, que tem uma proteção mágica, divina, um campo de força, que nós não erramos, que nós não vamos no banheiro, que nós não, sabe? Essas coisas, acha que, nossa, esses aqui foram escolhidos, vamos separá-los, eles não têm certas fraquezas. Não, claro que não. Eu vejo que nós precisamos valorizar, sim, algumas pessoas pelo seu trabalho duro, né? Pela sua disciplina e tal. Poxa, que legal, chegou a ter uma visualização, converteu um monte de gente. Mas é parceiro de missão, não é um rockstar. E quando a gente fica fantasiando essas coisas, quando a gente fica alimentando essa coisa de Ai, mas ele tá lá, eu sou um mero mortal. Não, então eu quero mostrar pra você que um idiota, um moleque retardado, veio ao mundo, né? E pela ação de Deus, ele deixou de ser um idiota. E hoje, graças a Deus, né? E é uma disciplina de estudos também, mas principalmente graças a Deus, né? Eu não sou mais tão idiota, sim. Eu mudei muito, amadureci, estudei bastante e é uma graça pra mim ver que pessoas mudam de vida, se incentivam, né? Ganham inspiração pra poder estudar e tudo mais. Eu quero partilhar essas coisas idiotas que eu fiz com vocês, ok? E não está em ordem cronológica, conforme eu fui lembrando, eu fui anotando aqui. Eu joguei pedra em cima de um carro. Pum! Por quê? Nós estávamos passando na rua da casa, lá perto da casa de Ossim, sempre eu de Ossim. E o Ossim e o Cri, eles jogaram uma pedra no lago e saíram correndo. Porque o cara lá tinha um pesqueiro e ficou puto e veio atrás da gente, papapá. E eles ficaram zoando comigo. É, porque você não vai, você não joga pedra, você é medroso, você é cagão, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Eu jogo sim! Aí eu, tipo, raio de uma pedrona, enorme assim. Só que a gente não estava mais lá no pé do lago, a gente tinha subido a rua. Peguei, brrrr, joguei assim pro lado. Puta, cara me ensinou a Brasília, velho. Brrrr! Foi um baita de um barulho. E a gente saiu correndo. E, enfim, o cara deve estar bravo até hoje. Se você era o dono, é nóis, perdoa aí. Uma vez eu, o Dirceu, lá de Pinta também, nós estávamos andando de bicicleta e tivemos a brilhante ideia de jogar a bombinha em uma igreja protestante. E aí eu acendi porque eu ficava com medo, ele estava me carregando. E eu estava sentado no quadro. E aí eu acendi pra ele jogar. E aí a gente saiu correndo e tal, tal, tal. E veio a galera atrás da gente, é claro. E, cara, que ideia de jirico, mano. Eu caguei na rua durante um apagão lá em Pina, Mãe, Gaba, quando eu já morava com a Chefeira Paulista, mas eu ia pra casa dos meus primos. E um belo dia, eu e o meu primo, a Gilcinho, o Grande Abraço de Gilcinho, ele falou assim, nossa, imagina se der um apagão essa hora aqui, a gente pode cagar na rua que ninguém vê. Pou! Deu um apagão. Aí eu fui na frente da casa de um pessoal lá que não gostava, que via zoando a gente, caguei na porta da casa deles. Até o bichão mesmo, hein, doido. A minha mãe não deixava eu assistir Cavaleiros do Dito. Isso aqui não é tão idiota, isso aqui, se for ver, é até meio que genial. A minha mãe não deixava eu assistir Cavaleiros do Dito. E tinha um amigo meu, que o pai dele conseguia uns VHS, sei lá porquê, mas vinha do Japão. Então toda a saga das 12 casas, você que conhece Cavaleiros do Dito, toda a saga das 12 casas dos Cavaleiros do Dito, eu assisti em japonês. Por quê? Porque se a minha mãe entendesse o que eles estavam falando, eu tomava uma surra. E vocês não conhecem, Dona Ney é bairro pra valer. E aí eu assisti em japonês. E minha mãe olhava, passava, entendeu? Ela não identificava os Cavaleiros ali. Ela falou, nossa, meu filho tá assistindo esse negócio, não dá pra entender nada. E foi isso aí. Assisti Cavaleiros, entendi mais ou menos, né, conheci os personagens, imaginava o que tava acontecendo, e me livrei de uma surra. Eu assisti a Lion Man Escondido, da minha mãe. Por quê? Porque o principal vilão do Lion Man, na tradução aqui pro Brasil, é Mantor do Diabo. Então tem a palavra Diabo. Se minha mãe ouvisse isso aí, surra no Filipinho, né. Então, eu tinha que esperar todo mundo dormir, eu ia lá na locadora, ou pedia pro meus primos gravar, né, do André, ou a Dilcinho, né, e pegava o VHS e ia assistir em casa, baixinho, né, depois que minha mãe dormiu. Meu pai não ligava muito não, mas minha mãe, nossa, ela dava uma surra na gente. Quando eu fiquei apaixonado, primeiro amor de um, nossa, primeiro amor de um, Acho que não dá nem pra falar que eu fui afim, só achava bonita só. Quando eu fiquei apaixonado, precisava escrever uma cartinha de amor pra ela. E eu tava na casa de um dos meus melhores amigos até hoje, Fendel, beijo, te amo. E a irmã dele que agitou os esquemas pra nós. E eu tive que falar pra mãe do Fendel, que eu tava com dor de barriga, porque eu fiquei um tempão lá, não sabia o que escrever direito, e ele tá apoiando no chão lá e tal, tô torto lá pra escrever, e durante a escrita da carta eu ficava, nossa, ai, eu nunca mais vou comer isso, e ficava fazendo esses bagulho. Como assim? Não entendi. Primeiro beijo, eu não tive coragem, então teve que ser ela que agarrar no meu bochecho, e puxar. Quem foi? Eu tinha 12 anos, 12 anos, nesse primeiro amor, eu não sei se ela lembra, mas eu lembro que tínhamos duas trilhas sonoras, uma eu não sei qual que é a música, mas eu lembro que era a faixa 12 do CD, as quatro estações do Sandy Junior, você pesquisa aí, e a outra música era um tema do CD internacional do filme Pokémon. Primeiro filme, Mil vs. Mewtwo. Eu e o Pendão uma vez, reuni os amigos, a gente dormindo lá na pousada dele, tivemos a brilhante ideia, porque tava, sei lá, que o vizinho tava enchendo o saco, alguma coisa assim, tivemos a brilhante ideia de cagar no chão, pegar e jogar na parede do vizinho, e fizemos isso, e durante uns, sei lá, uns três dias, ficou a obra de arte estampada, bem no alto da parede lá, e toda vez que a gente passava ali, a gente morria da risada, e ninguém sabia o que era aquilo. Eu estou sentindo uma treta! Durante a minha vida na escola, tiveram três professores, que eu era apaixonadinho. Acho que não dá nem pra falar que eu fui afim, só achava bonita só. Acho que era a primeira série, no segundo ano do colegial, e uma quando eu estudava em São Paulo, na sétima série. Quando a gente era criança, tinha várias apresentadoras infantis, a maioria da loira. Eu era o único que gostava da Mara Maravilha da Morena. Pra mim, a Mara Maravilha era muito mais legal que todas. Meu primeiro emprego, no prézinho, quando a gente foi fazer, teve aquela coisa de, o que você quer ser quando crescer? E todo mundo ia ali na frente, fazia um desenho e falava, eu fiz que eu queria ser o Power Ranger azul. Pra mim, era possível, pra mim era possível. Pra mim, o Power Ranger era alguém da polícia, que fazia a prova, e os cinco melhores viravam Power Rangers. Essa era a minha cabeça de criança. então, eu fiz, e todo mundo deu risada, inclusive, assim, a professora foi toda carinhosa, essas coisas, entendeu? Hora de mofar! Mofagem completa! Eu, quando eu era mais novo, essa aqui, pra mim, acho que é a pior ideia que eu tive. Eu, quando eu era mais novo, eu cogitei sim, ser comunista, né? Quem, que jovem, não sofre essa influência? Então, eu achei que seria uma boa ideia. Meu aniversário, eu acho que de, 11, 12 anos, eu e meus amigos, nós dançamos um cover de Backstreet Boys, foi uma porcaria. E eu imitava o Nick Carter. Na minha viagem de formatura da oitava série, nós tínhamos, eu não lembro qual era o chalé, mas nós chamávamos o nosso chalé de Italoca, que era Itatiaia, Lorena e Cachoeira Paulista, é, Italo. E, claro, tivemos um campeonato de arroto e eu ganhei, eu ganhei o campeonato de arroto e foi maravilhoso. Eu vi como que nós, homens, somos bobos demais. Certamente que sim. Mas me jogaram pra cima e ganhei comida e fui tratado igual rei. Nossa, ó, e foi legal que no ano seguinte, né, o pessoal que foi, a nossa escola lá também, né, ganhou ali o campeonato de arroto, Cachoeira Paulista, mantendo ali, né, bicampeonato. Quando eu era criança, uma das coisas que nós brincavamos na Canção Nova era caçar cobra. Então a gente pegava o bambuco e ia caçar cobra. E, onde tinha um bambuzal lá na Canção Nova, que era na frente da nossa casa, às vezes a gente não conseguia achar cobra. Então qual era a nossa ideia brilhante? Vamos colocar fogo, elas vão fugir do fogo, ó, a hora que elas saírem do fogo, pá, matamos as cobras, olha que genial. E durante três vezes, né, durante essas três vezes, nós colocamos fogo, matamos algumas cobras lá, e depois a nossa diversão era sair correndo pra casa, porque tinha que atravessar um campo de grama lá, um gramadão lá e tal, e pegava, enchia um balde, vinha correndo, e jogava água, e corria de novo, paga, essa era a nossa grande diversão, né. Na faculdade, quando eu já tava namorando, eu penso num cara muito nerd, um cara muito nerd, e quando fui visitar a namorada, uma amiga minha lá da faculdade virou assim, ah, o filhinho do Dunga tá levando proteção e tal, e eu era tão retardado, tão idiota, de verdade, que eu achei que ela tava falando, tava falando sobre porto de arma, de verdade, tipo assim, a minha resposta pra ela foi tipo assim, ô, você é louco, lá tem um cara de bandido que anda armado, e ela começou a dar risada, na minha cara, porque quem que não ia rir? Ai, que burro, dá zero pra ele. Muitos pensam, ah, Felipe, você começou a tocar, qual foi a primeira música que você tocou, né, não, não foi do Padre Jonas, não foi do meu pai, não, foi uma música chamada I'm With You, da Avery Levine, que eu sempre fui muito fã, ela era a roqueira, né, que conquistava os corações da moitada da minha geração, até hoje eu mantenho guardado, eu tenho 32 posters dela, né, porque eu sou muito fã, não, eu gosto, e porque faz parte da minha história, então tudo que faz parte assim da minha história, teve um momento intenso e significativo, eu faço questão de guardar. Quando eu era pequeno, eu vi um filme, né, que passava, acho que era, era, o programa lá, terça, kickbox, quarta, kickbox, alguma coisa assim, mas era um filme de uma criança, que não sei porquê, né, eu tinha que assistir baixo, porque senão acordava todo mundo, os prédios lá, uma criança é de casa e ela foi morar num templo Shaolin, e aí eu pensei, poxa, eu vou fazer a mesma coisa, e aí fui, arrumei as coisas, eu não tinha tretado com a minha mãe, meu pai, nem nada, arrumei minhas coisas, fiz uma troquinha de roupa, pensei, ah, lá no templo Shaolin, eu vou usar a roupa deles, né, então vou levar a roupa só pra viagem, aí eu peguei umas roupinhas, peguei a minha mochila da escola, e coloquei ali dois pacotinhos de bolacha, e fui embora. Aí alguém, eu lembro quem, da Canção Nova, me achou no centro da cidade, me colocou no carro, eu contei a história, a pessoa deu risada, ela me trouxe de volta pra casa. Eu sempre quis ser japonês, tá, isso não é uma porcaria, mas eu sempre quis ser japonês. Eu aprendi a jogar truco com meu avô, eu aprendi a tomar café com meu avô, e uma coisa que eu tenho muito orgulho, é que minha avó sempre falava, que de todos os netos, o que mais parecia com ele era eu, e putz, meu avô era o meu, é, meu herói, né, então não faz parte de coisas, né, zoadas que eu fiz, mas, né, com algumas curiosidades aí também, que eu joguei aqui no meio, que eu gosto, e acho legal. Lá, na, lá onde morava, onde mora ainda, boa parte da minha família, a vida da São Benedito, lembro quando a gente era pequeno, tinha uma, um cara, que, se a gente chamasse de mandioquinha, ele vinha correndo atrás da gente, aí tinha um amigo nosso, que, ele, não dava conta de correr, né, e sempre que ele tava com a gente, eu saia correndo lá, dava um putz de um socão, na porta do mandioquinha, e dava um, ah, mandioquinha, e saia correndo, aí ele ficava, oh, meu cara, eu não vendo correr, eu não vendo correr, e o mandioquinha, bicho, ele saia correndo, uma vez ele saia correndo, com um facão, mano, por ser, a Canção Nova, né, claro, chegando um momento, na escola, que se o pessoal vai falando, sobre a história da igreja, que a igreja matou, que a igreja é isso, falando um monte de coisa, assim, pontos corretos, pontos completamente errados, mas, muita coisa descontextualizada, e, claro, por pertencer a Canção Nova, eu acabei sendo meio zoado, por causa disso, só que aí, eu comecei a inventar uma história, de que, dentro da Canção Nova, né, quando não tinha eventos, né, nós, na verdade, participávamos de uma seita, que cada membro da comunidade, né, dentro da sua classe, usava uma túnica, de uma cor diferente, com corrente, e tal, e tinha sacrifício, e não sei o que, e, o pessoal zoava, eu devolvia a zoeira, nunca foi de, ah, estão me zoando, não, eu caía na zoeira, e zoava de volta, e assim tem que ser, né, a gente vai se zoando, e vai chegar o momento, que nós vamos fazer as partes, só que aí, o pessoal começou a acreditar, eu comecei a ter que desmentir, isso, e ninguém acreditava, aí o pessoal começou a ficar com pena, eu falei, cara, você precisa sair dessa, você precisa sair dessa seita, não é possível, eu vou lá, e eu vi que o pessoal, realmente está começando a ficar, é, preocupado, e o trabalho de desmentir, tudo isso foi muito grande, é verdade, quer dizer, às vezes não, aproveitava que a gente ia para, para a missa e tal, todas as coisas, às vezes a minha mãe não ia junto, e eu, fugia para o fliperama, às vezes meu pai me pegava, e eu, apanhava da dona Nelly, é, na Canção Nova, uma das brincadeiras saudáveis, que nós tínhamos, era o que, tinha a carroça, quando não estava engatada lá no trator, a gente tentava equilibrar ela, para descer no morro, e a diversão era o que, a gente equilibrando, equilibrando, até não dar mais, aí ela, pum, entortava, assim, o gancho dela ficava, na terra, né, e jogava todo mundo para frente, nossa, mas a gente virava mortal, e caía, caía no meio das ar, batia em cima das coisas, quase morria, né, e quem tinha, quem inventava a brincadeira, eu, quem ganhava a dona Nelly, depois, eu, a nossa maior diversão, era pular no cemitério, à noite, então, a gente pulava no cemitério, e às vezes, tinha o pessoal fazendo, uns trabalhos, uns bagulhos estranhos lá, e a gente, tentava chegar o mais próximo possível, para ver quem que era, o mais corajoso, e voltar correndo, e pular, eu consegui pular o muro, e tal, tinha uma parte lá do muro, que era um pouquinho mais baixinho, e a gente conseguia, e é isso, né, a dona Maria vai editar, está quase acabando a bateria também, mas, enfim, gente, essas são algumas coisas, muito retardadas, que eu fazia, ou alguns fatos comuns, né, porque a ideia é o que, é, você vê que, somos todos pessoas comuns, que fazem bobeira, que pensam bobeira, que passam por experiências comuns, tá, e, é pela graça de Deus, que de fato, nós somos transformados, somos reciclados, né, e de cocô, nós podemos ser, um bom estéril, que vai ali no jardim, render bons frutos, tá, então, tenha isso em mente, somos parceiros de missão, nós em diversos momentos, a gente faz sim, cagada, a gente erra, a gente pisa na bola, mas, com a graça de Deus, nós podemos nos reerguer, e, com a graça de Deus, nós podemos fazer a diferença, na vida de diversas pessoas, então, deixa o seu like aí, comenta aí, é, comenta alguma porcaria, que você fez também, se você quer a parte 2, eu vou tentar lembrar, de outras coisas aí também, e, e, tamo junto gente, valeu! E aí, e aí,